Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos destacar o avanço dos trabalhos do plantio da soja e também atualizar o panorama do mercado de grãos no Brasil. Vamos também falar sobre agricultura familiar e seus novos investimentos para o setor. É claro, vamos trazer a previsão do tempo, atualizar os indicadores agrícolas, tudo isso e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra as principais notícias do setor, além de análise de mercado, previsão completa do tempo e dicas para você realizar o melhor manejo na sua lavoura. Hoje, acessando o nosso portal, você vai saber que os preços do milho seguem em alta. O indicador do setor apontou uma alta de mais de 3% no preço da saca. Já os preços internos da soja caíram em boa parte na última semana. As desvalorizações do mercado internacional tiveram impacto direto na comercialização no Brasil. Novembro também foi o mês mais seco no estado do Paraná. Em praticamente todo o estado, as chuvas ficaram abaixo da média histórica. Também é notícia no nosso portal que o governo também está regulamentando o programa Alimenta Brasil. Os produtores podem obter o valor máximo de R$ 12 mil por unidade familiar. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. E como nós destacamos na abertura do programa de hoje, vamos agora falar sobre o mercado de grãos. E a gente começa o programa falando sobre a soja, já que o plantio da oleaginosa avançou em mais de 95%. A repórter Elisa Malicheski nos traz os detalhes. Muito bom dia. Olá, bom dia, Rivas. O plantio da safra de soja 21-22 está perto de chegar ao final no Brasil. Na última semana, os trabalhos de semeadura chegaram a mais de 94% da área prevista. Alguns estados produtores importantes como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná já concluíram o plantio. No Rio Grande do Sul, as chuvas retornaram favorecendo a umidade do solo e as atividades alcançam 81%, também acima das médias. Já no Matopiba, os trabalhos mais atrasados estão no Piauí, com 88%. Bahia já tem 92%, o Maranhão alcança 90% e o Tocantins concluiu 93% das áreas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a área ocupada pela oleaginosa nesta temporada deve ser de 40 milhões de hectares, registrando um avanço de 3,5%. A produção esperada é de mais de 142 milhões de toneladas, alta superior a 3%, batendo um novo recorde. Rivas. Muito obrigado pelas informações. O diretor técnico de Materno Rio Grande do Sul, Alencar Ruggeri, também fez uma projeção com relação à produção da soja gaúcha. Nós estamos chegando, então, no terço final do plantio da soja, num ano que nos representa um pouco tenso em relação à condição climática. Temos o desejo de que isso não ocorra, para que nós possamos ter, então, uma safra boa, visto que nós ultrapassamos 6 milhões de hectares. Isso é um fato a ser comemorado, porém, nos gera uma preocupação bastante grande porque a nossa cesta de ovos aumenta bastante no que se refere à cultura da soja. Então, nós estamos caminhando nesse sentido. Os produtores vêm capitalizados, vêm fazendo um bom plantio, têm um profissionalismo, têm tido uma boa gestão na atividade, têm tido um planejamento, que muitas vezes as condições climáticas interferem nesse planejamento, mas esse é o tripé do sucesso que nós trabalhamos. Gestão, planejamento e profissionalismo. Então, nada mais importante nesse momento que o produtor concretize, conclua o plantio da soja e tenha êxito naquilo que faz. Claro que agora nós começamos a entrar numa dependência climática cada vez maior, porque isso é do dia a dia da atividade agropecuária, que é uma indústria a céu aberto e isso expõe os riscos da atividade. Então, o que nós temos de positivo é que o produtor tem feito muito bem a sua parte. Aquele tripé do profissionalismo, você vê no plantio, nas estratégias que são adotadas com muita tranquilidade. Então, hoje nós vivemos isso no estado do Rio Grande do Sul, esse fator favorável. Nós avançamos muito em termos de áreas, mas também temos a segurança de que o produtor tem feito com muita qualidade. qualidade. E agora nós precisamos então que os outros fatores também sejam favoráveis para que a gente consiga consolidar uma safra extremamente positiva para o estado. Esta análise do técnico da EMATER, Alencar Rugeri, a gente segue em frente agora para saber como fica o tempo, amanhã de terça-feira, vamos até o AgroLink barra Agrotempo, a previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, vamos começar com aquele breve monitoramento das chuvas do dia anterior, isso porque a distribuição foi muito irregular. Só que mesmo assim temos aqui alguns casos interessantes, como por exemplo no Rio Grande do Sul, que choveu bem na Grande Porto Alegre e na região de Torres, com estações registrando mais de 100 milímetros, mas no restante do estado não teve chuva. Outra região com muita chuva nesta última segunda-feira foi na Grande Belo Horizonte, com pluviômetros marcando 120 milímetros. Agora Lucas, num pluviômetro do Semadem, no município de Pimenta Bueno, ali na divisa de Rondônia com Mato Grosso, acumulou 235 milímetros em 7 horas de registro. E novamente, essas chuvas vêm ocorrendo com uma certa frequência, exceto na região sul, mas a distribuição segue muito irregular. E o que temos para esta terça-feira é a manutenção das acas, aquele corredor de umidade que a gente vem notando uma maior ocorrência e também a presença de um sistema de baixa pressão na costa do sudeste, que auxilia nas instabilidades ali na região. Então, mais uma vez, o dia pode ser marcado por chuvas intensas em Minas Gerais, especialmente na região norte do estado, até mesmo alguns pontos no sul da Bahia, as instabilidades poderão ser mais fortes, inclusive com a presença de granizo. Na média das projeções, a chuva está superando a marca dos 80 milímetros. Ressalto que isso é uma média, porque a projeção cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia coloca chuvas acima dos 150 milímetros nessa região. Então, atenção para quem precisa fazer uma atividade de campo nesta terça-feira. E seguindo as instabilidades do corredor de umidade, podemos esperar chuvas bem distribuídas na região norte, metade norte do centro-oeste, até no Maranhão, Piauí e oeste baiano. Mas no centro-sul do país e também nordeste do nordeste, vamos ter uma terça-feira mais seca e com temperaturas elevadas, justamente por conta da maior presença do sol. Bom, temos resquícios de umidade do mar no leste de Santa Catarina, leste do Paraná e leste de São Paulo, com potencial de chuva forte no Vale do Paraíba. Fico por aqui, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos até o estado da Bahia. É que o estado começa. Na próxima semana, uma feira voltada para a agricultura familiar. Mais detalhes na reportagem de Alexandre Santana. A 12ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária vai ocorrer no período de 15 a 19 de dezembro, no Parque Costa Azul, em Salvador. Além do novo local, o evento aumenta as possibilidades de os visitantes conhecerem toda a diversidade de produtos da agricultura familiar baiana. Durante cinco dias, quem visitar a feira vai poder degustar e adquirir os melhores produtos saudáveis e inovadores produzidos por famílias de agricultores de todas as regiões do estado. Essa edição vai trazer espaços inéditos com produtos derivados do licuri, umbu e caju, além de cachaçaria, cafeteria, chocolateria e sorverteria, com picolés produzidos com frutas do cerrado. O público ainda vai poder conhecer e adquirir os produtos das tendas indígena, quilombola e de artesanatos da Bahia. Vai ter também a vila gastronômica com comidas rápidas e petiscos, utilizando ingredientes da agricultura familiar. Outras atrações são a área para lazer infantil, o espaço para adoção de animais, a cozinha show com chefes renomados e a programação cultural com diversidade de ritmos para todos os gostos. Outra grande novidade é o lançamento do portal mercaf.com.br. Pela plataforma, os consumidores de Salvador e região metropolitana vão poder adquirir os produtos da agricultura familiar no conforto de casa, com entrega gratuita. A entrada na feira é gratuita, com funcionamento das 4 da tarde às 10 da noite, de quarta à sexta-feira e das 10 da manhã às 10 da noite, no final de semana. Alexandre Santana. Obrigado pelas informações e nós atualizamos agora os indicadores do milho. A saca de 60 quilos abre a terça-feira, sendo vendida a R$ 89,00 em Erechino, Rio Grande do Sul, R$ 89,00 em Campinas, R$ 85,00 é o preço do milho em Alta Mojana, São Paulo e também no estado do Paraná. Em Rio Verde e Goiás R$ 78,00. Este é o indicador do milho nesta manhã de terça-feira. E com estas atualizações referentes ao mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!